E no Pará, agora, são três casos suspeitos da síndrome de RAF, mais conhecida como doença da urina preta, e em investigação pela Secretaria Estadual de Saúde. As notificações são dos municípios de Belém, Trairão e Santarém. Por conta disso, a CESPA emitiu alerta para que as cidades paraenses identifiquem e notifiquem possíveis casos da doença. A Secretaria também orienta o cuidado com a inspeção sanitária nos locais de venda e acondicionamento do pescado. Em casos de sintomas como dor muscular intensa nas costas e membros inferiores e urina mais escura associada à ingestão de pescado em até 24 horas, é necessário buscar atendimento imediato na rede pública de saúde no município, que vai fazer, então, a notificação ao Estado. A doença da urina preta é causada pela ingestão de pescado contaminado por uma toxina capaz de causar a degeneração dos músculos. Em Santarém, um homem, infelizmente, de 55 anos, morreu com suspeita da doença.